Música Olá amigos da BQTV, começa agora o Resenha BQ e nessa edição vocês verão. Três pessoas morrem carbonizadas em acidente na BR-040 em Carandai. O motociclista morre em acidente com escânio. Homem invade casa e mata duas pessoas em Conselheiro Lafayette. Essas e outras notícias agora no Resenha BQ. Música E começamos nossa 13ª edição com mais casos de acidente. Três pessoas morreram carbonizadas em um acidente ocorrido na noite deste último sábado, dia 9 de maio, na BR-040 em Carandai. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma carreta e um Ford Fiesta bateram no quilômetro 667 por volta das 18 horas e 30 minutos. As vítimas fatais estavam no veículo de passeio e eram moradoras de Carandai. O Fiesta teria tentado cruzar a rodovia e foi atingido pela carreta. Com impacto, o Fiesta pegou fogo. O corpo de bombeiros foi chamado, porém infelizmente as vítimas do Fiesta já estavam sem vida. A carreta transportava ferro guza, mas não houve derramamento da carga. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. O trecho da rodovia precisou ser totalmente interditado e os motoristas tiveram que desviar por dentro da cidade de Carandai. A pista foi totalmente liberada por volta das 21 horas. Mais um acidente na noite de sábado, dia 9, ocorreu quando um caminhão trator Scania, licenciado em Congonhas, atingiu uma motocicleta licenciada em Conselheiro Lafayette por volta das 20 horas e 30 minutos, na rodovia MG 132, na zona rural da cidade de Lamim, numa curva próxima a uma escola. O motociclista José Augusto de Souza, padeiro de 18 anos, residia na cidade de Rio Espera e morreu no local do acidente. O motorista da Scania, de 27 anos, também residente na cidade de Rio Espera, evadiu-se do local sem prestar socorro, sendo abordado e preso no trevo da cidade de Caranaíba por militares do destacamento de Cristiano Ottoni. Ele alegou aos policiais que não permaneceu no local do acidente, temendo que fosse linchado por populares e familiares da vítima. Um crime resultou com duas pessoas mortas, uma gravemente ferida e outra com ferimentos generalizados. O fato aconteceu numa das ruas mais movimentadas de Lafayette, no bairro São João. As informações são de que Cristóvão Silva Menezes, de 23 anos, inconformado com o fim do relacionamento com a menor de iniciais JLT, de 17 anos, invadiu a casa onde ela morava com a filha. Com extrema violência, Cristóvão assassinou a facadas o proprietário do imóvel, Mário Lúcio Pamplona, conhecido como NEM, de 44 anos, e Maria José Tomásia, de 53 anos. Ele ainda feriu gravemente, viu da parecida Tomásia, de 39 anos, respectivamente, tia e mãe da ex-companheira do agressor. Durante sua permanência na casa, Cristóvão Silva Menezes, que tem apelido de Baiano, agiu com muita violência e manteve como reféns a ex-companheira e a criança de apenas 3 meses de idade, que, segundo informações extra-oficiais, seria filha do casal. Tão logo a situação foi percebida por populares, acionaram o corpo de bombeiros, que, através do bombeiro salgado, iniciou negociações com o sequestrador. Com habilidade e após algum tempo de negociação, inclusive com a presença de familiares, Cristóvão se entregou à polícia militar, que já havia chegado também ao local, e participou do acompanhamento da ocorrência. Ao sair da casa, o assassino usou como escudos para se proteger a criança e a mãe. A jovem foi ferida pelo agressor e o bebê não foi ferido. JLT e sua mãe, Vilma Aparecida Tomásia, além da criança, foram levadas para o Hospital de Maternidade São José. A jovem teria levado 4 facadas, porém não corria risco de morte, enquanto Vilma teve ferimentos mais graves que inspiravam cuidados. Dois homens de 33 anos foram detidos na madrugada desta segunda-feira, dia 11 de maio, na BR-265, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os suspeitos passaram de carro em zig-zag no quilômetro 203 e foram abordados pelos policiais. De acordo com os militares, os homens não quiseram fazer o teste de etilômetro, mas por apresentar sinais nítidos de embriaguez, como olhos vermelhos, sonolência e capacidade de motora comprometida, foram detidos e levados para a delegacia de Barbacena. A Polícia Militar Rodoviária suspeita de que os motoristas estavam retornando do show ocorrido no último domingo no Parque de Exposições de Barbacena. Os policiais informaram que os carros foram levados para o pátio credenciado à Polícia Civil e que as carteiras de habilitação foram apreendidas. Gente, vamos dirigir conscientes? Vai para o show? Vai beber? Pegue um táxi. Além de preservar a própria vida, temos que preservar também as vidas dos outros. No próximo bloco, Congonhas prepara o 15º Festival da Quitanda. Feicobe 2015 já tem programação de atividades. A arte de reciclar será exposta em São João del Rey, simpósio de extensão do SENAC em Barbacena. Agora o brilho é todo seu. Chegou o Make B Universe, a coleção que traz o brilho do universo para você. Make B. Você é linda e na moda. Para Barbacena e toda a região, a Modular Móveis e Interiores na Floriano Peixoto e em frente ao Bahamas Mix, traz seu feirão das fábricas Modular Interiores. Descontos do tamanho da loja com até 50% e tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. No primeiro feirão Modular Interiores, você tem sofás, cadeiras especiais, mesas de centro, de canto, móveis exclusivos para você criar ambientes incríveis e super modernos. Na Modular Interiores, loja com 3 mil metros quadrados de móveis planejados e tudo para o seu lar ou empresa e muito bom gosto. A Modular Interiores possui coleção de peças decorativas vindas das melhores empresas do setor tudo selecionado para você deixar sua casa mais linda. No feirão das fábricas Modular Interiores, sala de jantar, dormitórios, camas, home office e todo o mobiliário para sua casa com qualidade, estilo e designs únicos. Confira nossa linha de colchões e box. Uma loja completa com tudo do mais alto padrão. Visite nosso site www.modularinteriores.com Modular Interiores, funcionando de segunda a sexta-feira, das nove às dezenove horas e sábados, das nove às dezessete horas. Solicite orçamento gratuito em sua residência. Ligue 32-3333-4941. Feirão Modular Interiores. Até cinquenta por cento de desconto. E dez vezes sem entrada. Você não pode perder. Modular Interiores. Rua Floriano Peixoto. Trezentos e dois. Em frente ao Bahamas Mix. Com amplo estacionamento da loja. Na rua Vitório Meneguin. Número noventa e nove. Congonha se prepara para o 15º Festival da Quitanda, que acontecerá no domingo, dia 17 de maio. O tema deste ano, Patrimônio dos Sabores, é uma homenagem ao 30º aniversário de elevação do Conjunto Arquitetônico do Santuário do Senhor de Bom Jesus de Matosinhos a Patrimônio Mundial. O Festival da Quitanda é realizado todos os anos no terceiro domingo de maio. E em 2015, acontecerá no dia 17, de 9 às 19 horas. A Romaria receberá 45 estandes para exposição e venda de quitandas. Sendo que 25 delas são de quitandeiros da cidade. Os outros 20 serão destinados às cidades da região. A programação completa você vê no site www.fatorreal.com.br A terceira Feira Industrial e Comercial de Barbacena, FEICOB, que acontecerá do dia 20 a 23 de maio, na Praça dos Andradas, proporcionará aos empresários e empreendedores da região uma vasta e completa programação, dedicada aos principais temas empresariais, com a promoção de diversas oficinas. Com destaque, para a participação da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, a feira fornecerá informações ligadas à exportação, estágio empresarial, acesso ao crédito e responsabilidade trabalhista. Além desses temas, a feira proporcionará ainda oficinas práticas, disponibilizadas pelo SEBRAE, Grupo Rivele e WR Embalagens. Entre os temas e ações da feira, destaca-se ainda banco de currículos, feirão de imóveis, feirão de veículos e motos, degustação de produtos, apresentação de novos produtos, palestras e oficinas práticas, salão e negócios. Terá também todos os dias, às 18 horas, apresentação artística com o IFE Campus Barbacena e logo em seguida, show regional. Para maiores informações e inscrições para as oficinas práticas, entre em contato com a ACIB pelo fone 3331-2166 ou 3332-9900 ou também pelo e-mail acib.barbacena.com.br. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, inclusive o homem. Assim foi batizada a nova exposição temporária do Museu Regional de São João del Rey. Nela, artistas locais apresentam obras concebidas a partir de materiais descartados na natureza. A inauguração da mostra acontece na próxima quinta-feira, dia 14 de maio, a partir das 19 horas. Segundo a Assessoria de Comunicação do Espaço Cultural, a reciclagem e a criatividade são os pontos centrais nas obras. A exibição ficará aberta por três meses e poderá ser visitada de domingo a domingo, incluindo feriados, de 9 às 16 horas. A entrada é gratuita. O museu fica localizado à rua Marechal Deodoro, número 12, no centro de São João del Rey. Barbacena terá um evento educacional focado no ensino superior no próximo dia 16 de maio. Será o quarto simpósio de extensão da Faculdade Senac, uma oportunidade para alunos e professores compartilharem experiências num evento integrado entre as unidades de Barbacena, Belo Horizonte e Contagem. As atividades serão realizadas das 9 às 14 horas no centro de convenções da Faculdade Senac Barbacena, localizado na Rua Cruz das Almas, sem número, no bairro Caixaras. A iniciativa da coordenação do núcleo de extensão das três unidades contará com uma programação de palestras, workshops e visitas guiadas ao Hotel Senac Grogotó. A programação completa encontra-se no site www.mg.senac.br barra faculdade barra agenda barra notícias. E a Prefeitura de Barbacena deu início à 48ª Exposição Agropecuária. Uma das novidades deste ano será a realização do evento de domingo a domingo. Com isso, o primeiro show aconteceu ontem, dia 10 de maio, com a apresentação da dupla Henrique e Juliano. Na próxima quinta-feira, acontecerá a abertura oficial do evento. Também na quinta, Marcos e Beluti agitam o parque de exposição. Nos dias seguintes, Gustavo Lima, na sexta-feira, dia 15, Munhoz e Mariano, no sábado, dia 16, e encerrando a programação artística, com entrada gratuita, Grupo Molejo e Isabela Rezende, no domingo, dia 17. O agronegócio é um dos pontos altos do evento. Segundo o secretário Getúlio Férez, o público também ficará satisfeito, pois poderá acompanhar um evento de alto nível, organizado através de uma união de esforços para apresentar o que há de melhor para Barbacena. Ele disse ainda que o parque está preparado para receber os participantes que vêm de todo o Brasil, com muito mais conforto e estrutura. Está aí um fim de semana repleto de programação, hein? Agora, a previsão do tempo para a região sudeste nesta semana. Nesta terça-feira, um sistema de baixa pressão dará origem a uma nova frente fria que vai avançar lentamente pelo estado do Espírito Santo. No estado capixaba, pode chover com até moderada intensidade. Uma massa de ar polar no oceano também vai se intensificar e levar bastante nebulosidade para o litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo, que terão chuva fraca ao longo do dia. Já na capital paulista e na Grande Belo Horizonte, apesar do excesso de nuvens, não chove e a temperatura diminui. A mínima prevista para São Paulo é de 15 graus e 17 em Belo Horizonte. A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 26 graus e 28 graus em Vitória. Na quarta-feira, ainda há expectativa de chuva fraca no litoral de São Paulo, no Grande Rio e na região dos Lagos. A chuva para no Espírito Santo, que assim como a Grande Belo Horizonte e a Grande São Paulo, terá bastante nebulosidade, mas sem chuva. A temperatura sobe durante a tarde no norte mineiro e são esperadas algumas pancadas de chuva. Nos próximos dias, devido à passagem dessa frente fria, o acumulado mais elevado na região sudeste é esperado para o norte e oeste de Minas Gerais, com no máximo 75 milímetros. Nos encontraremos na próxima semana. Até lá!